A gente começa o vídeo o que? Com um dente que acabou de um ar sair Acabou com a pele Agora sim podemos começar Primeiro, com licença por que já seja não Porque é um barulho do cão lá fora Olá mundo E aí, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Eu quero que vocês me respondam Porque sempre que eu pergunto, e aí tá tudo certo, tudo bacana, tudo bem Tudo supimpa, tudo na paz Vocês nunca me respondem Ninguém me responde Brama mora dessa Acordei desse jeito, tá? Só lavei o rosto Pra ser uma água aqui, ó, nem tá maquiada Não, quem dera, né? A gente já pensou se existisse Tipo uma máquina, assim, que tu pudesse Passar por ela, ela ia te maquiar Que tu pudesse sair por ela e ela ia tirar tua maquiagem Ia ser muito da hora Tudo bem que eu tô viajando agora Enfim, vamos focar aqui no assunto Mana velha que veio dar uma papiada Uma conversada com vocês, que eu estava pedindo Jéssica, grava maqui e fala Enquanto eu vou maquiando a gente vai conversando É isso que eu vou gravar Mas antes, catuca teu dedo aí Não gostei, clica muito no joinha Me ajuda muito a, né? Comprar o leite das crianças Criança, no caso, são minhas lombriga, tá? Aproveita pra divulgar esse vídeo lá naquele Teu grupo de amigos, no grupo da família Enfim, com aquela tua amiga, com boy, com periquito, com papagaio, com mãe e pai Ajudar muito a mana velha aqui E se tu quiser fazer parte do meu mundo Da minha galera maravilhosa Que só quem é minha galera maravilhosa Quem faz parte do meu mundo É quem é inscrito no canal Então te inscreve no botão inscrever-se aqui embaixo Clicando no inédito Começa a fazer parte da nossa galera E não fica de fora dessa, viu? E corre lá pro meu Instagram Primeiro assistir esse vídeo E depois tu corre pra me seguir Arroba jessica Quando eu não tinha por aqui Tu é trabalhada no quê? Na testa inflamante, né? Que vos fala Eu tô por lá Tem gente que comenta Nossa, mana Para de falar da sua testa Tu nem é que estuda Não? Tem certeza Bú Voltei Gente, senta aqui no chão mesmo Porque eu amo sentar no chão e gravar vídeo Sério É muito, muito bom Mortece a bunda Então vamos lá Já acordei assim Mentira, eu tô maquiada Tive que resolver algumas coisas na rua Por isso que eu, né? Passei um pouco de maquiagem Mas dá pra ver que já tô quase sem, né? No caso Mas vamos lá Eu vou pegar um corretivo da Vult E vou aplicar aqui, ó Nas minhas duas pálpebras Ah, tem toda coisa pra gente conversar Muitas dúvidas Muitos questionamentos surgiram Desde o vídeo que eu comentei Que eu não estou mais com o Ranil A gente se separou Então muita gente querendo saber O que foi que aconteceu Enfim No vídeo eu esclareci Eu falei Mas mesmo assim as pessoas perguntaram Eu não entendi muito bem Na verdade eu entendi Porque, né? A gente fica curioso pra saber o que aconteceu Se rolou briga Se não rolou Mas no vídeo mesmo eu falei Gente, tá tudo bem Oi, cacete Vou usar essa paleta aqui Da Dermosa Tô abrindo agora Junto com vocês Gente, eu não sei a pigmentação Ai, meu cacete Eu vi algumas pessoas falando assim Ah, Jéssica Mas tu expôs teu relacionamento Como tu não quer Que as pessoas fiquem Perguntando Especulando Gente Não vai muito de você ter empatia Pelo próximo Se você terminasse um relacionamento Você gostaria que todo mundo Ficasse perguntando E aí, terminaram por quê? E aí, o que aconteceu? Eu sei que você não gostaria Então eu pedi empatia Entendeu? Que você se respeitasse Aquele momento E não ficasse questionando Mas mesmo assim Ficaram querendo saber O que foi que aconteceu E eu até entendo, né? Curiosidade E muita gente foi lá Pro perfil do Ranil Xingar ele Falar um monte de baboseira Coisa que não tem pé nem cabeça E eu fiquei muito chateada Porque o que eu mais pedi Foi, gente, não vão lá No perfil de fulano de tal De fulano de tal, ótimo Do Ranil Questionar Ficar xingando ele Nem venham no meu perfil Ficar me xingando Foi o que eu pedi no vídeo E algumas pessoas Não entenderam isso E ficaram falando Asneira Entendeu? E eu fiquei chateada De certa forma Mas enfim Cabe a cada um O bom senso, né? Nesse momento E eu comentei Gente Hum E eu comentei no vídeo Eu falei Gente, não deu certo Pronto, acabou Já foi E não Mas o que foi que aconteceu? Eu comentei, sabe? Mas as pessoas Queriam saber detalhes Queriam saber Enfim, o que foi que rolou Se teve briga Gente, não teve briga, tá? Não teve pau Rodal, como muita gente Estava especulando O Ranil gravou um vídeo Falando do término E tinham algumas pessoas Que de certa forma Queriam me defender Atacando ele E o que foi que eu pedi? E o que foi que eu pedi? Gente, não vamos atacar ninguém Nesse momento Eu até entendo A revolta A raiva de vocês Mas aconteceu Acabou Simples assim O Anil tá lá Vivendo a vida dele E eu tenho que viver a minha, né? A gente ainda tem a loja Pra cuidar Pra se preocupar Temos relações profissionais E é muita coisa, né? Tipo, tem a loja Tem o canal Enfim Olha como tá meu olho Eu gostei da pigmentação Gostei mesmo Eu gostei I like it Então, esclarecendo Mais uma vez E gente O mais engraçado Que eu achei Sabe o que? Engraçado de certa forma Que eu fiquei Com um pouco de medo Assim, foram as pessoas Falar Nossa, trollagem Nossa, não acabou Nossa, eles tão fingindo Gente, pelo amor de Deus Não vamos perder tempo Com isso, não, gente Pelo amor de Deus Gente, vocês acham Que eu ia perder tempo Fazendo trollagem Fazendo brincadeira Com um assunto tão sério Não, gente Não sou eu Não é a Jéssica Eu jamais brincaria Com algo tão sério Que faria um monte de gente Chorar Como falaram Nossa, eu tô chorando Não acredito que terminou Gente, eu jamais faria isso Com vocês Entendeu? Então, acreditem em mim A minha palavra aqui Se eu falo pra vocês Gente, acabou Acabou Simples assim Entendeu? Não tem motivo algum Eu fazer uma trollagem Com o término do meu relacionamento Não Então Foco, baby Então, eu estou aqui Mais uma vez Para pedir Mais empatia ao próximo Não vamos xingar ninguém Não vamos descer do salto, não Tá? Simplesmente Coisas chegam Ao fim E foi o que aconteceu A gente não estava mais Batendo um com o outro E não deu certo É muito estranho Você imaginar Toda a sua vida Ao lado de uma pessoa E você acordar Você acordar e Simplesmente Não estar mais com a pessoa É estranho É, mas É A gente se acostuma Um dia de cada vez Né, galera? Eu sou uma pessoa Que me apego Muito, muito Às pessoas Infelizmente Eu felizmente Né? Eu sou muito, muito Sentimental Mas, né? É a vida Vi muita gente Comentando assim Para mim Falando Basicamente assim Deus não dá Uma cruz Que tu não possa Carregar E é realmente isso E Deus sabe De todas as coisas Ele realmente sabe O que é melhor para a gente A gente não sabe de nada A gente pensa que sabe Mas não sabe de nada não E é aguentar, né, galera? Todo desrelato que eu recebi De mulheres, né? Falando que Estão passando pela mesma Situação Que eu Foi um negócio assim Bem, bem louco Que compartilham Da minha tristeza Enfim, sabe Que eu estou passando Nesse momento E eu agradeço muito De coração A todo o carinho Que eu venho recebendo Todo o apoio Enfim Todo o amor Que vocês estão me enchendo Todos os dias Eu abro o direct No meu Instagram E tem várias mensagens Assim Tipo Força, Jéssica Estamos com você Vai dar tudo certo E é muito lindo Eu não vou chegar aqui E falar Nossa, gente Está sendo super fácil Não Também não Vamos se iludir, né? Mais Mais um apoio O carinho Que eu estou recebendo De vocês Assim Nas últimas semanas Tem sido tão incrível Ah Eu falei pra mim Que eu não ia chorar Ai, meu barato Toda a minha maquiagem Mas Eu só tenho que agradecer Realmente Vocês por tudo Vocês estenderam a mão Pra mim E eu só tenho que Realmente agradecer Mulheres Me contando Suas histórias Tipo De término Assim, sabe Falando que Deram a volta por cima Enfim É muito É muito bom ler isso Nesse momento Porque tudo que a gente pensa Cara Eu vou sair dessa Mas sim Tu vai sair dessa Tu é forte o suficiente Pra sair dessa E Tem tantas mulheres Que estão passando por isso Que passam Minha única mensagem Nesse momento É A gente vai sair dessa A gente vai conseguir É difícil É muito difícil Eu sei Porque O que vocês estão sentindo Eu estou sentindo Mas a gente volta pra aquele ponto Que Deus não Dá uma cruz Que a gente não possa carregar Então vamos lá Olha o que aconteceu aqui Misericórdia Borrou tudinho Mas enfim Vamos levantar a cabeça Vamos seguir em frente Que Deus sabe De todas as coisas Ele sabe o que é melhor Pra gente Né Uma hora na frente A gente vai entender Tudo nos mínimos detalhes Por que já aconteceu Tal coisa A gente sempre entende A gente vem pensando Cara Por que que Eu fiquei sofrendo E todas as fichas Caem A gente percebe O por que aconteceu isso E a gente percebe Também Que a gente é mais forte Do que a gente imagina Eu realmente não imaginava Que eu fosse tão forte Mas a gente é E juntas Somos mais fortes Tudo no seu tempo Né Então se tu tá passando Por algo muito difícil O que eu tenho pra te falar É confia em Deus E tu dirá se ajeitar novamente Apenas confia Tá bom? Mais pra mim? Se tem uma coisa Que eu aprendi nessa vida É que nenhuma tristeza É pra sempre Nenhuma Nenhuma dor É pra sempre Nenhuma dor Vai doer Pra sempre Entendeu? Por mais que seja difícil Tudo passa Algumas pessoas Superam rápido Tipo Da noite pro dia Outras pessoas demoram Mas o que importa É que todo mundo supera A forma como a gente Encara Tudo Varia de pessoa Pra pessoa Entende? Eita Que tá escurecendo Minha gente Então vamos acelerar aqui Ó Sempre me perguntam Mana Qual é esse truque Que tu usa na boca? Gente Esse truque Se chama batom verde Que fica rosa Tá? Tu aplica ele E simplesmente fica a coisa Mais linda da sua vida Tem pra vender Na mana velha Que aí for aqui De uma capacite Dá uma passada lá Que tem lá Tá bom? E ó Eu já tô maquiada Como vocês podem ver Mas Eu vou dar um trato Aqui de novo No visu Vou aplicar por cima Mesmo de tudo que eu tô Se ficar uma meleca Nunca faço isso em casa Algumas pessoas perguntaram Mana E agora? Onde é que tu vai morar? Gente Eu estou morando Na minha casa Mesma casa que eu mostrei pra vocês Fiz um tour Completo Tem aí no canal Tá? Se quiser ir ver Vai lá conferir Enfim Tô aqui morando Na mesma casa A diferença é que agora É sozinha, né? Só eu e eu Vamos dar aquela Chacoalhada na pele Assim Ó Vou usar essa base aqui Da Zanf Com proteção solar 15 Que é uma maravilha Sério É muito 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 bom Tira o cabelo Da cara Ó Pra dar uma diminuída Na luz Pra vocês verem A textura dessa base Ela é perfumada E é bem Forte até o cheiro Eu achei pelo menos Vou espalhar com a minha Beauty Blender Da Mari Saad Melhor esponjinha Que existe É essa daqui Sério Comprem que vale Super a pena O investimento Essa base Ela não seca Então Vamos vir com um pozinho Aqui ó Pra dar aquela selada Tem que ser em toda a pele No caso, né? Todo o rosto E ela tá meio que escura Pra mim Vocês acharam escura? Acho que porque aqui A iluminação tá indo embora Mas Parece que ela ficou escura Olhando assim Deixa aqui nos comentários Pra mim Se tu acha que ela ficou escura Ou se ela tá normal Aproveita E deixa nos comentários também Sugestão de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Bicho abriu bem aqui Para de brilhar com o nosso amor E tu capricha nesse pó Viu? Porque eu vou te contar um negócio Tô quase ligando a luz aqui Peraí que eu vou ligar Misericórdia Oh, minha gente Parece que piorou Se eu achava que a base tava escura Imagina agora Agora foi, né? Gente, é porque acabou escurecendo Eu fiquei sem luz E você não consegue ver A make-up que dirá a minha cara, né? Ah, eu ia fazer contorno Em creme Será que ainda dá pra fazer? Por cima do pó? Vai dar ruim? Mas vocês sabem como eu sou, né? Eu sou aventureira Só que nem dá pra ver esse contorno Ah Gente, essa base ficou toda manchada Não sei o que foi que aconteceu com ela, não Ficou um horror Ficou estranha, esquisita Pra você estar de boa Mas olhando assim de pertinho Ela tá escura pra mim Talvez seja por isso Esqueci completamente Gente, esse rosto tá muito pálido, né? Muito pálido Pegando aqui um blush Que eu tô fazendo de bronzer Não dá muito certo Mas, né? Eu sou aventureira Eu gosto de me aventurar, né? Ixi, Maria Olha o estado que fica Ai, gente Acho que deve ter sido o serum Que eu apliquei por cima de base De pó Acho que deu ruim Deveria ter aplicado direto a base Mas, enfim Ela deu bonita Essa boquilha Não, o olho ainda tá bonito Mas a pele, gente Fica aplicando blush agora Porque eu estou muito pálida Aplicar um pouco mais Porque blush nunca é demais Vou aproveitar aqui, ó O mesmo pincel Pra aplicar o iluminador E já estou perguntando Sobre a Lola Com quem a Lola ficou Onde é que a Lola tá? Gente, a Lola A princípio eu dei conversa É do Ranil Então, né? Ela ficou com o Ranil Não tenho mais contato com a Lola Saudades Mas, enfim Só pra esclarecer mesmo Vocês que perguntaram Com quem a Lola ficou, tá? Não tô vendo brilho nenhum nessa pele Deveria o que eu vou pegar Ele fica aqui do meu lado, gente Ai, meu Deus do céu Ah Ah E aí já é outra coisa Outra história Outro esquema Cadê o gel que eu ia passar na sobrancelha, hein? Tu pegou daqui? Tu pegou? Porque ele tava agora aqui E sumiu Cadê? Ai, cadê o bicho? Me devolve, vai Ah, porque achei Eu olhei rápido Aí eu olhei de novo Achei Da Miss Larry Meu Deus Olha Gente, ele rachou Será que o porquê tá muito quente? Vocês têm isso de vocês rachar? Se vocês tiverem isso Comenta aqui embaixo Rachou o de vocês também? Vou até dar um zoom aqui, ó Pra vocês verem Olha como ele rachou Gente, tô passada Aqui Acho que tem que rachar esse bagulho Pelo menos a textura continua a mesma Vou passar um batom Esse aqui é da Bella Femme Na cor 07 Coisa maior linda da vida Ah Tem um cabelo gigante aqui no gloss Oh, no batom E agora eu vou passar um gloss por cima Esse daqui é da Bruna Malheira Gente, eu amo tanto Ah, embalagem desse gloss Ficou uma linda vida Esse aqui é o Classic Nude Foi basicamente a cor do batom Pronto Vou tu dar mais uma esfumada aqui, ó Do outro lado também Se tu achar que tá esfumado Fuma mais 10 vezes Daí já tá bom E é isso Maquilagem ficou desse jeito Tô meio borrada aqui Eu tô Mas, né Faz parte da vida Gente, eu tô Nem sei como eu tô Com essa base Sério, tá me incomodando muito Vocês tão vendo que ela tá toda manchada Manchou meu contorno Manchou meu blush Manchou tudo Tive uma ideia Pera aí Eu quero ver como é que essa base vai se comportar Se eu jogar água nela Só quero ver isso Porque se ela for sair Misericórdia Como é que aqui embaixo Se tu tem essa base Se aconteceu a mesma coisa contigo Tá, porque eu quero muito saber Vamos lá Não peguei papel Saindo E aí Minha gente Até agora nada E aí Ixi Maria Consegue ver daí Que ela saiu aqui, ó Passada Estou Quero mais água Vou jogar mais água aqui Gente Ó Vocês conseguem ver daí Que ela saiu inteiramente aqui, ó Eu acho que não deu muito certo eu ter aplicado ela por cima de uma maquiagem Da próxima vez eu vou testar ela por baixo, normal Sem eu ter aplicado uma camada de maquiagem Mas poxa Agora vai Ó Se eu começar a passar o dedo Ela vai sair todinha Tá vendo? Consegue ver daí um buraco e deixa Mas é aquela coisa, né Eu passei por baixo de uma maquilagem Que já tava na minha pele É, minha gente Minha bateria já tá piscando Tô aqui, né Tirando só resquício da maquilagem Vou terminar assim o vídeo, tá Aproveita e deixa aqui nos comentários Se você já testou essa base Eu acho que o erro foi ter aplicado ela Já por cima de uma comada de maquiagem Mas eu vou testar de novo Daí a gente conversa, tá bom? Sobre a base Não esqueçam de clicar no gostei É muito importante Por favor Ajuda muito a mana velha aqui, viu? E de comentar aqui embaixo Tudo que eu pedi pra vocês comentarem Beijo Me segue lá no Instagram ArrobaJessicaSanz Está rolando sorteio lá no feed Então vai lá Procura por essa porta aqui, ó Que tá aparecendo pra ti E clica, participa Ver as regrinhas lá bonitinhas E boa sorte, viu? Beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau